A prova da comida dessa semana não era tão difícil, era só manter a chama acesa. Coisa em que nossos jogadores são especialistas. Nossa, que loucura! Fuego? Fogueira de São João. Vocês terão que manter a fogueira acesa por 48 horas. Para isso, vocês receberão uma quantidade limitada de madeira para com ela manter o fogo. Atenção! Precisa existir fogo o tempo todo. Se ficar somente brasa, será considerado fogueira apagada. Serão 80 feixes a cada 24 horas. Se a fogueira se mantiver acesa, o grupo garante 100% da comida. Mas se ela se apagar por qualquer razão, seja por falta de manutenção, vento ou chuva, vocês receberão apenas 50% da comida da semana. Legal! Vem, Anela! Olha! Entrei no quarto no mau silêncio para ver se eu não acordar o Fabrício e ele não está lá. Ah, ele está no quarto da coisa, né? Ai, vamos dormir, galera. Amanhã vamos continuar essa prova. Muito importante a comida para nós. É bem, amor, isso. Vamos com Deus, tá? Fica com Deus. O que é que eu apago aqui? É verdade. Hum? Apago aqui? Uhum, porque eu paguei as coisas em frente. Você viu o que eu disse que ficou p***? Viu. O quê? Ele falou, não, não, tô p*** pra... Tá, acho que eu não te conheço. É. Porra, ele sempre me acorda me agarrando. Me acorda me agarrando, me acorda assim. Pois é, mas sabe o que eu falo, mamãe? Dá um time, entendeu, pra ele. Deixa quieto. É, não. Ah, eu vou estar com uma cara comigo, véi. Hã? Vou estar com uma cara comigo, não sei o que eu fiz. Põe, por que será? Hã? Eu estava dormindo lá no quarto da Tarsis, lá e tal. A Manu dormiu no meio e tal. Eu dormi numa ponte e a Tarsis dormiu na outra. Será que ele ficou bravo por causa disso? Ah, não, não. Você tá se lixando, né? Pra quê? Pra mim. Por quê? Na parede. Pô, mas isso aqui eu faço o quê? Nada. Irã, que te pegou assim, cara? Vem, 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 vem. Ai, gente, não sentiu. Vem, 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 vem. Gente, parabéns pra todos nós aqui, ó. Vocês foram dez. Vocês foram dez. Dez! Dez!